Ando tão viciado em viver que eu Esqueci de pensar em nós dois, mas Cê sabe meu coração esqueceu Só tá deixando pra pensar depois Então não vem jogar no meu peito Nossos defeitos sei que errei E cê sabe que cê também errou E eu não sou perfeito Minha fama já me explanou E você me quis assim do mesmo jeito Então para, joga na cara que eu tenho ciúme Meu peito falha e minha mente não assume Vai com outro cara que eu finge o costume Aproveita e já faça minhas malas pra sume Botei a pose mas eu não sou imune Tudo é perfeito depois do autotune Segue sua vida se quer beber bebe Se quer fuder fode se quer fumar fume Eu sei que eu vou andar chique Botar no copo o melhor outfit Saí de noite na city Colar em qualquer lugar que tenha um grank Vou dar ideia em qualquer beat Buscar meu inste e levar pra suíte No fim da noite eu vou tá sozinho Pensando em nós dois e ficando mais triste Lágrimas caindo em pétalas Atravessei essas portas Eu fiz isso da forma certa pra Tentar te ter de mil formas Eu escutei dos seus amigos fofocas Que me feriram E hoje o que me sobra são Lágrimas caindo em pétalas Atravessei essas portas Eu fiz isso da forma certa pra Tentar te ter de mil formas Eu escutei dos seus amigos fofocas Que me feriram e hoje o que me sobra são Bares de imagens a furos E mares de churros dentro do meu peito Eu sinto uma série de pontos E vírgulas putas e pílulas com que me deito De um jeito que eu sei que querem me dar Só uma sensação Depois querem me endividar Mas não, não, não vai rolar tipo um tiro Uma flechada eu tomei do cupido Mas a culpa não é de um dos seus É de quem é de Deus só por ter desculpido Fora é que antes eu cuspei nesse prato Agora eu quero comer no prato cuspido Fora é que antes eu chutei esse balde Hoje o balde tá cheio, eu vá se arrependido Eu fecho os olhos e só sinto Lágrimas caindo em pétalas Atravessei essas portas Eu fiz isso da forma certa pra Tentar te ter de mil formas Eu escutei dos seus amigos Fofocas Que me feriram E hoje o que me sobra são Lágrimas caindo em pétalas Atravessei essas portas Eu fiz isso da forma certa pra Tentar te ter de mil formas Eu escutei dos seus amigos Fofocas Que me feriram E hoje o que me sobra são E hoje o que me sobra são Lágrimas caindo em pétalas